Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, haha, pega a visão, esse é o Felipe original As bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix As bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Só que o rosto da novinha é muito feio que mancada, mulher Saco de pau na cara, bota saco de pau na cara Bota saco de pau na cara, bota saco de pau na cara As bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix As bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, sou Felipe original As bonita leva cem e as feinha leva vinte As bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix A bonita leva cem e as feinha leva vinte Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Só que o rosto da novinha é muito feio que mancada, mulher Saco de pau na cara, bota saco de pau na cara As bonita leva cem e as feinha leva vinhos Abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix As bonita leva cem e as feinha leva vinhos Abaixa, abaixa a calcinha que os cria te faz o pix J Felipe né? Fazendo um barulho danada Esse cê é meu menino, é quem? É?